Iniciando aqui, mais um certo tal, que agora para falar sobre um absurdo bem importante de ser mencionado, que seria justamente sobre esta Romaria LGBT que ocorrerá agora dia 16 de novembro, ou seja, amanhã. Bem, falar disso é realmente muito importante, justamente para suscitar questões que normalmente não são tocadas. Ou seja, a partir de qual momento esse tipo de coisa começou a se introduzir na igreja? Resumidamente, podemos dizer que na realidade sempre ocorreu, em menor ou maior grau, infelizmente, porque o homem era dado a pecar, evidentemente. Assim, sempre houve casos de escândalos dentro do clero, só que anteriormente era muito menor, muito menor do que é o que ocorre hoje, justamente por um agravamento em decorrência, sobretudo após os anos 60, após a liberação sexual, após a revolução marcusiana pela qual a sociedade passou, justamente nesses eventos históricos que denominam e que criaram a modernidade, como, por exemplo, o Woodstock, os hippies e tudo ou mais. A própria desolação espiritual que passou o Ocidente após a guerra do Afeganistão. E tudo ocorrendo em paralelo, concomitantemente, ao Conselho Vaticano II. De certo modo, então, podemos ver que, pegando aqui o exemplo do clero americano, o exemplo, agora, por exemplo, do padre James Grope, que ele fala que ele nem pensa na igreja católica, e que ele só pensa na causa dos pobres e oprimidos dos Estados Unidos, nós vemos que este é um paralelo que fica cada vez mais crescente entre o clero atual, moderno, pegando, por exemplo, o caso do padre Júlio Lancelotti, que até fez uma homilia com aquele livro modernoso sobre a relação da igreja com os homossexuais. E é um livro que dá vazão, justamente, a essa possibilidade de que tudo passe desapercebido. Ou seja, aprovar uma conduta sem aprová-la doutrinalmente, mas dar a entender que ela foi aprovada. Ou seja, quando a igreja, que tem um fim sobrenatural, é posta unicamente como uma ONG, que dá o pão material aos fés, mas que não dá a doutrina formal de Cristo. Assim, que faz filantropia e não mais caridade, que acolhe todos, que recebe todos, mas que, ao mesmo tempo, rejeita a Cristo. Porque é um acolhimento que não tem por interesse a salvação das almas, senão que é apenas uma satisfação material, nesse caso, uma satisfação moral de certos grupos de serem aceitos apesar de si mesmos. Apesar de terem a própria consciência de que, na verdade, não são aceitos. Que, na realidade, eles não são aceitos em certo sentido, enquanto suas práticas, mas que são aceitos visando justamente a sua conversão. Porque as portas do céu estão abertas a todos aqueles que desejarem justamente se adequar à sua estreitez, né? Porque largo é o caminho do mundo, porém estreito é o caminho do céu. Isso para todos. E assim, nós vemos que esses padres militantes, eles acabam por desfigurar completamente a doutrina de Cristo. E essa romania é apenas uma exemplificação na prática de como essas doutrinas que estão na cabeça das pessoas acabam se manifestando. E como elas acabam justamente levando às últimas consequências um espírito que já foi implementado há muito tempo e que se agrava cada vez mais, que não é apenas de natureza moral, mas de natureza doutrinal, em certo sentido. Por quê? Bem, essa permissividade, ela nasce justamente de uma doutrina. Permitir com que esses atos ocorram publicamente, ainda por cima, dando aval a eles, dando ensejo a eles por meio da autoridade oficial da igreja, em certo sentido, ou seja, os homens da igreja que são falíveis, dando ensejo a esse tipo de mescla, ou seja, entre a possibilidade de uma vida católica íntegra e assumir uma identidade que, por si só, indiretamente fala de uma conduta moral que é contrária àquela proposta pela igreja. Isso é, os homossexuais, eles não estão fora da obra da salvação, não é isso? Enquanto o Papa Francisco fala que a igreja também tem as portas abertas para ele, em certo sentido, ele não está errado, com certeza não, eles também estão à mercê, estão sendo beneficiados, podem ser beneficiados da obra da redenção que Cristo veio operar no mundo, com certeza. Ainda assim, tal obra de conversão e da redenção, ela exige uma mudança de comportamento, do mesmo modo que um bêbado tem que parar de ter embriaguez, tem que parar de se embriagar, de modo a poder ter uma vida moral correta e aceitável pela doutrina e pela moral, pela disciplina católica de sempre. Os escândalos que eu falei que ocorrem desde o princípio, infelizmente, nós vemos aqui sendo narrados, por exemplo, neste livro, um livro medieval de São Pedro Damião, que seria o livro de Gomorra, que fala contra a corrupção eclesiástica, ou seja, ela sempre existiu, entretanto, não pelas mesmas razões e não na mesma intensidade. Casos isolados, ou mesmo casos, em certo sentido, esporádicos, justamente, e não algo tão constante, crescente e exponencial. Por exemplo, teve um cardeal que iniciou o irmão de Luiz XVI, o Luiz Felipe, ao homossexualismo. Claro, é um caso isolado, entretanto, ele já diz, sim, sobre a decadência do clero, com certeza, ainda mais o clero, porque se tais atos são permitidos, eles não são permitidos pelos fiéis, mas são permitidos pela hierarquia. Se são permitidos pela hierarquia, é porque há algo neles, dentro da própria hierarquia, e não apenas nos fiéis, há algo nesses membros docentes que dão vazão à conduta dos membros discentes. E esse é o ponto que eu gostaria de suscitar aqui, justamente, se nós pegarmos o caso, por exemplo, escandaloso, da beatificação e depois canonização do Paulo VI, vemos que mesmo muitos cardeais protestaram, enviaram cartas de protesto, Dom Lê de Vila explica isso muito bem, está escancarado na própria revista da Times, casos que o Paulo VI tinha como atores, por exemplo, e que impediam uma canonização. Assim, como diz o padre Calderon, o que nós vemos aqui é uma manifestação prática de algo que está, de certo modo, incutido na própria doutrina desses homens. Numa analogia de mau gosto, que a desgostosa realidade nos leva a empregar, pode dizer-se que o modernismo ecumenicista é um pensamento homossexual de unificação antinatural de contrários, que leva, por certa necessidade, até a homossexualidade na corrupção moral. Ou seja, um pensamento, uma doutrina que leva a uma consequência moral, uma consequência doutrinal, uma consequência prática. Essas ideias têm consequências. E uma delas é justamente esses tipos de manifestações tornarem cada vez mais comuns. A benção aos casais, que, de certo modo, é implícita, é dúbia, porque fala de abençoar, mas é uma benção que não leva a uma conversão, mas, pelo contrário, que leva a dar uma vazão, permitir este comportamento, como se ele fosse passível de ser abençoado. Mas, na verdade, nós sabemos que não. Assim, a complicação do problema que nós vemos é justamente como tratar este assunto de um modo que seja coerente com a fé católica e que englobe a conversão de todos, a conversão de todos, porque todos estão na possibilidade de se converterem, sem que dê, por outro lado, um ensejo à permanência neste comportamento que é errático e, ao contrário, à doutrina e à moral católica. Assim, o que nós devemos fazer é bem evidente. Mantemos a fé de sempre, a tradição, a doutrina, a moral, os costumes de sempre e rejeitarmos e fazermos penitência e rezarmos para que este tipo de evento não ocorra mais. Mas, sabendo a origem dele, que foi justamente nascida, embrionada, no Vaticano II, por essa doutrina que permite justamente com que tudo ocorra sem que se condene nada, os próprios abusos que eram muito contínuos e crescentes por este clero modernista e liberal que, por não ter a fé, que é o princípio da pureza do coração, acaba não tendo uma moral também católica, justamente por não ter identidade na fé, não ter uma moral que seja correspondente, nós só podemos concluir que tais casos se agravam também em função do Vaticano II, do espírito do Vaticano II, que se deu justamente na mentalidade do clero, que destruíram os costumes, que destruíram a necessidade da penitência, do sacrifício, da adequação dos homens a uma busca, uma integridade moral na pureza dos costumes, que começou também por um descarte doutrinal, ou seja, por tentar fazer este arjornamento com o mundo e, consequentemente, com todos os seus costumes, que não são os mesmos que os costumes católicos. E, portanto, nós chegamos nesta consequência que este tal espírito, que era manifesto, pelo menos na própria vida privada de representantes deste movimento progressista, acabaram que, hoje, mais do que nunca, não apenas por dar vazão a erros doutrinais, mas mesmo a erros morais, porque uma coisa tem a ver com a outra, porque as ideias têm consequências, as doutrinas têm um peso na realidade quando postas, não apenas no papel, mas na prática. E, assim, vemos que uma igreja para todos, tudo, e exceto para aqueles que são católicos, está cada vez mais próxima de nós e vemos que do concílio nasce a sinodalidade, da sinodalidade vêm agora os bispos alemães, sobretudo os bispos do reino, que são os mais progressistas, os mais liberais, os bispos que mais desejam dar continuidade a estes progressismos, indo até mais rapidamente do que Francisco, inclusive, e, na época, indo até mais do que o Papa Paulo VI, por exemplo, que foi pressionado por bispos do reino a dar ainda maior continuidade ao espírito do Conselho Vaticano II, que nada mais é do que esse espírito progressista, modernista e liberal disfarçado, uma doutrina que, se não demonstra explicitamente heresias, implicitamente as propõe, dá a possibilidade de serem admitidas, nós vemos tudo isso agora justamente na prática, na realidade, diante de nós, e, tendo noção desta origem, nós devemos também combatê-la e auxiliar a todos, lembrando da doutrina católica tradicional do que toca a moral, ou seja, que eles devem se converter, que eles devem deixar este costume, do mesmo modo que alguém que é embriagado deve deixar de cair na embriaguez, de recair nela, se deseja também gozar da fortuna que Nosso Senhor propôs para todos, mediante a salvação que Ele nos concedeu por meio da sua cruz, do seu sacrifício. E é isso, precisamos voltar a ter uma sociedade sacrificada, uma sociedade católica, doutrinamente correta e moralmente aceitável. Agora, citando o próprio livro de Gomorra, nós temos aqui este comportamento sendo aprovado, ou seja, o comportamento de maus costumes no clero, e como ele desce, infelizmente, porque a igreja é uma hierarquia, então é de cima para baixo, como estes maus costumes propagados pelos pastores acabam também se infiltrando na mentalidade dos féis, em que se permite a pílula, se permite tudo isso, que o Paulo César demorou um ano para proibir, quando o seu uso já era largo, e já era absolutamente incontestável, mesmo nos seios católicos, justamente por uma lentidão nessa condenação, e nós vemos que agora, não apenas uma lentidão, e não apenas um silêncio, como seria esse caso, uma omissão, mas agora um comportamento favorável, uma aprovação pública, o que isso não trará de danos à moral na sociedade, e à diluição da consciência católica. E, portanto, citemos aqui este livro. Se o pastor cala, quando vê o lobo devorar o rebanho, não é apenas o lobo que condenaremos, mas também o pastor infiel, por que razão os bispos não fulminam de trovões da excomunhão aqueles que cometem tais crimes e insistem em viverem suas abominações. O veneno deste crime se espalha como uma praga terrível, poluindo não apenas os que participam nele, mas também causando a ruína de muitos outros, que, ao vê-lo, não punido, caem no mesmo abismo de perdição. E todos que estão enredados nessa depravação, saibam que devem se apressar em chorar e confessar seus pecados diante de Deus, abandonando imediatamente esses atos profanos para que não sejam consumidos pelo fogo eterno. Sim, nós vemos aqui um chamado, a misericórdia, um chamado à conversão que implica, necessariamente, numa verdadeira conversão da moral. Não apenas algo de boca para fora, não apenas uma aceitação material dentro do seio da igreja, que é essa igreja para todos e tudo, e todos, 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 mas sim uma igreja que está disposta a curar de todos mediante uma reconciliação sincera e verdadeira, sacramental, moral, doutrinal com Deus. Em que se nós não vemos esta conversão sendo pregada e só uma aceitação, nada mais é do que uma aceitação que busca velar os erros e, velando eles, nós vemos que a verdade é sempre proibida onde estes erros são permitidos, porque um é oposto ao outro. E assim, apenas uma aceitação material sem uma conversão formal dessas pessoas implica, senão que, numa última análise, em permitir que as mesmas se condenem, o que é muito infeliz. Então, o que quisemos, especialmente a Nossa Senhora Aparecida para que ela lide com a situação melhor do que nós, porque está ao alvério dela, o poder dela, resolver estes e outros casos, porque ela foi a que venceu todas as heresias, e, vamos ser aqui de finalizar, também pedindo que aqueles que desejam se aprofundar numa vida de estudos, justamente para combater estes e outros devios doutrinais com refinamento e com profundidade, acessem o primeiro link na descrição, em que tratamos por colocar de modo didático todos os métodos que utilizamos diariamente na nossa própria vida para estudar. Então é isso, muito obrigado a todos e salve Maria! e aí e aí e aí e aí Obrigado.